Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e ó, a gente trouxe ele, que sempre fala que não perde pra mim, só que ele vai jogar ele e o goleiro dele contra eu e o Enzo e o Flamarion. Juca, vem pra cá, Catuaba, vem pra cá. Então, vacila porque nós chegamos na picadilha monstra. Enzo, moleque mais bonito do YouTube. Juca, bom demais, não leve o pessoal. Catuaba, o bom é que quando eu ganho do Juca, ele nunca leva o pessoal, sempre muito simpático, carismático. E é o seguinte, aproveitando a rede social do Catuaba aqui, a rede social do Juca, a rede social do Flamarion, a rede social do Enzo e a minha, já segue lá no Instagram, não custa nada, né? Não, não, tá triste? Vai ver nosso Instagram. Foi lá, cara. Tô feliz, vai ver nosso Instagram. E sempre bom estar com vocês, gente, a gente lê todos os comentários, é muito legal que vocês interagirem com a gente, eu fico muito feliz pela aceitação do canal. Seguinte, Juca, Catuaba, combinamos aqui, três passagens. Certo, qual vai ser a primeira? Quatro pênaltis, eu bato dois, o Enzo bate dois e você bate quatro. Certo. Nós, claro, contra o Catuaba e você, claro, contra o Flamarion. É a faculdade de pênaltis. Certo. Eu ia propor um outro vídeo de pênaltis. Como eu conheço o que é que você fez pênaltis, ele bate três e eu não bateu três. Você tá de acordo? A palavra do Catuaba é a palavra que Deus diz a mim. Gostei, gostei da personalidade. Depois, Catuaba joga pra mim duas, enfrenta o Catuaba, joga duas pro Enzo, enfrenta. Joga o Flamarion, joga pro Juca, quatro. E depois os goleiros também vão se enfrentar e os goleiros também vão bater pênalti no outro. Tá bom. Certo? O quinto pênalti, embora você bata dois e dois, o Flamarion bate um e você bate um, então você vai bater três. Heavy body, heavy body. E o terceiro rolou, chutei duas, rolou, o Enzo chutou duas. Andar! Juca chuta quatro, aí eu não sei se vocês... Não, não, não. E cada um no seu quadrado, porque não precisa vencer ele, né irmão? Vamos então? Macha. Três séries de quatro chutes. Fechado. Que vença melhor. Se inscreve no canal do Falcão. E do Juca. Se inscreve no meu canal e vamos pra resenha, porque é o seguinte. Bora. Vou respeitar, mas vou me informar. Eu também, bora. Senhoras e senhores, rapazes e rapazes, meninos e meninas, desavisados que sintonizam este canal sem saber. Juca Nalha, pra você e por você, ao vivo na faculdade de pernas. Não bate palma. Porque isso aqui não é uma piada, isso aqui é Jucanalha. Boa bola, Juca. 1 a 0. Vai, Catuaba, que eu vou dar uma analisada no adversário. Enzo. Catuaba, macha no Corolla. 1 a 0. Vai, Enzo. Ca-tu-a- Isso! Catuaba. Ele foi olhando pra você. Fica esperto, irmão. Ai, tranquilidade. 1 a 1. Vai, Flá. Ó, já sabe, eu te falei onde Catuaba bate, né? Respeita que é goleiro da Vila Missionária, rapaz. E a Canha é outro também, velho? Aí bate com as duas. Que isso. Fala lá, quatro passos que ele der, ele já tá em Guainá-Nas. Flá, escolhe o lado inteiro. Esse é o Catuaba! O meu goleiro é o melhor do YouTube, com certeza. Se você acertar aquele lugar de sempre, ele pode não chegar. Ele pode acertar o canto, mas não chega. Queria dizer pra você, rei, com o maior prazer, ele vai postar esse vídeo no Instagram. Porque pela primeira vez, no YouTube, Catuaba vai defender um pênalti do melhor do mundo. A palavra do Catuaba é a palavra que Deus diz amém. Porque pela primeira vez, no YouTube, Catuaba vai defender um pênalti do melhor do mundo. Melhor do mundo. A conta é só uma coisa chata que tu vai meio junto. E sabe qual que é o problema da sua cabeça? É que na próxima você vai falar assim, será que ele vai cavar de novo? E eu vou cavar de novo. Tem um pênalti também gostoso que eu gosto de bater, que é esse aqui. Se liga, esse aqui já bati no seu canal. Isso! Eu virei a cara no momento necessário. Como sempre. Como sempre, você joga as responsabilidades na minha mão. Ih, eles estão brigando, eles estão brigando já. Quero te fazer um bom goleiro. Eles já estão brigando, quero te fazer um bom goleiro. Quero fazer de você um bom goleiro. Vai, Enzo, mantenha a vantagem, hein? Mantenha a vantagem. Quero fazer do Catuaba o goleiro do YouTube. Vai. A pessoa está defendendo também, né? Catuaba, imagina que é o Enzo. Ele partiu olhando pra você. Que isso? Espera, goleiro. O goleiro vai, o goleiro vai. Não adianta. 3x2. É, Flá, Marião, você e pra mim é um problema seu com o seu filho. 2x2. Não, a noite está caindo. A gente escolheu, nós escolhemos o melhor horário pra fazer esse vídeo. Sabe por quê? O Flá, Marião não enxerga no mundo escuro. Vai, Flá, pegou. O Flá não enxerga no escuro. Chama! Se meu pai fizer, matamos os pênaltis e ganhamos o cheiro. 4x3, sim. Acabou. 4x3? É. Mas a gente segue contando. Eu vou cavar de novo. Se você ficar, você vai pegar. Não acredita nele, Catuaba. Você, eu quero cair, Catuaba. Imagina você pulando e tomando a cavada. Eu vou cavar de novo. Eu estou te avisando. Não cai na dele. Kelvin! Meu Deus do céu, quebrou até a câmera. Ele chuta num lugar que não dá pra entender. Ele nem pulou, porque ele ficou com medo da cavada. Ele foi inteiro. Seguinte, agora é um e um dos goleiros. Agora é um e um dos goleiros. Pra encerrar essa. Quanto que tá? 4x3? 4x3 pra nós. Vai lá, Catuaba. Capricha, meu goleiro! Ai, Flá, meu Deus do céu! Pó, 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 pó. Ele tá até de azul. É o Flá pintadinha. Flá, precisa fazer o gol. Ele tá de azul. É o Flá pintadinha. Ah, ciscou muito. Excelente, Flá Marion. Espílio vai ir, irmão. 5x4 pra nós. Certo? Agora o goleiro joga, a gente enfrenta o goleiro. Fechou. 2x2. Esse tamanho? Bora! Vamos, Catuaba. Vamos, Catuaba. Não vacila. Não vacila. Bem, garoto. Bem, garoto. Ele vai ser o goleiro do YouTube. O goleiro do YouTube, seja esse, vai ser o melhor. Vai dar uma cagadeira no Língua Resente. Ele vai parar de gravar uns dois dias só. Dois dias só. Ex-morador do ABC. Ex-caiçalo da Praia Grande. Vai. Morador de Sorocaba. Mais pra trás, Juca. Desculpa. Aí, agora. Vem, Flá. Vem, Flá. Vem, Flá. Vem, Flá. Vem, Flá. Ai! Nada. Segue. Me rodei com a bola. Eu quase torci o tornozelo. Eu não conseguia pensar e agir. Continua 5x4. Eu parecia a entrevista do Ronaldo quando ele parou de jogar. Vem. A cabeça não aguenta, mas não responde o joelho. Vai, Enzo. Faz o gol. Faz o gol. Caramba, garante. Ai! Ai! Boa, moleque! Boa, moleque! Pegou sem querer, né? Ele nem esperava. Não, ele pegou em cima da linha. Vai, Juca! O chute com a perna da passada. Ah, mandou pingando? Parei. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Vai, de novo? Ah, não acredito! Vou dar lambreta. Se eu errar, errei. Mas eu vou dar lambreta. Vou dar lambreta. Não, tá 0x0 aqui porque o Catóba tá salvando a nossa equipe. Então vai. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não fica com a perninha aberta que vai tomar. Eu tenho 3.200 gols, 1.900 gols no meio da perna do goleiro. Volta as contas pra ir amanhã. Eu tenho 3.200 gols, 1.900 gols na perna do goleiro. Hoje, 1.900 gols, 1.900 gols no meio da perna do goleiro. 6x4, 6x4. 6x4, Flá, garante a vantagem. Voltei, tô aqui, dá um zoom lá, por favor. Onde é que a bola parou? Ah, chega também, porra. Só o Catóba fazendo milagre? Ju, canário. Pra vocês e pra vocês. Tô de volta. Quase empatamos. Eu nunca fui bom em matemática. É agora. É agora. Catóba cresceu! Caralho, moleque! Toma essa chegada aí pra ficar esperto. Nossa, velho. Toma essa chegada. Você ia lamber, você ia lamber. Bem, bem, bem. Eu ia lamber, não deu nem tempo, velho. É que você acelerou muito e ele deu o bote na hora certa. Só que ele deu o bote e trouxe a perna pra trás. Se você fizer, empatou. Então tá empatado. Tô aqui, pai. Só mandar que é caixa. Catóba, eu não vou vacilar. A cota de vacilo já acabou. A cota de vacilo já acabou. A cota de vacilo, ó. Porra! Tão dentro. Agora é. Rolou como os três são canhotos. A bola vem de lá. Eu duas. O Enzo duas e o Juca quatro. Vem forrar! Vem forrar! Boa, moleque! Virou o pé! Ele não lembrou do outro vídeo. Ele não lembrou do outro vídeo. Vai! Caixa, vem! Você só precisa defender. Aí pegou. Não quero saber... Acredito! Enzo, rola pra mim. Tem mais três chutes cada um. Acredito, mano. Catóba, garante duas defesas. Pode ir. Então eu tento fazer alguma coisa. Ali não pega nunca. Ali não pega nunca. Gente, vem cá, vem cá. Olha aqui. Vamos mandar um beijão pros inscritos, cara. Sem os inscritos a gente não era nada. Baseado. Eu participei dos primeiros vídeos do canal do Falcão. Foi um dos grandes a me incentivar no começo. Maneiro e bacana. E é muito da hora ver a evolução do canal, a evolução das gravações. Agora com o Enzo, o Flamarion. Então você tá esperando o quê? Você que ainda não é inscrito. Se inscreve. E você que ainda não me deu o like, deixa o like. E você que deixou o like e é inscrito, comenta. E você que é inscrito, a gente tem o maior prazer e orgulho de ter vocês na nossa vida. É muito legal, satisfação. Olha o coraçãozão do guerreiro aqui. Faz um coraçãozinho lá pro nosso inscrito. Pra vocês, rapaziada. E aí, seus maravilhosos, uma figa. Aí o Flá pega. Daqui ele não toma nunca. Ah, não acredite não, mano. Seguinte, a gente já não perde. Se eu fizer... Não, nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Cataba, salva nóis. Boa, salvou. Bandeirantes. Eu não enxerguei. Vem. Ixi, é caixa. Aí é caixa. Nossa senhora, não tem como não. Boa Flávia! E defesa! Excelente, Flávia! Boa Flávia! Boa Flávia! É nóis, o Guia! Mas deixa eu chutar a última. Pode chutar. Só pra fazer um enfrentamento aqui, eu e o Cartuaba, que eu gostei de pegar ele. Só pra ver como é que ia ser. Tá, vê se é o seu momento. É só pra ter certeza da vitória. Galera, tive uma... É só pra ter certeza da vitória. Uma tarde infeliz, um princípio de noite, assim, avassalador na minha memória. Eu prefiro esquecer isso. Porém, parabéns Flámarion. Eu nunca venci você. Mas me aguarde, tá? A vingança é um prato que se come frio e eu quero te enfrentar numa faculdade de pênaltis. Tá bom? Cartuaba, muito bom ter você no canal. Fera demais, um monstro alto. Bom demais ver você também evoluindo. Tá com um cara super bacana que tá fazendo você crescer. Que pena que ele não veio hoje, né? Que pena que ele não veio hoje. Toma essa cornetada. Toma essa cornetada. Eu tava fazendo uma cena de afeto pra você chorar no final. Ele já cortou. Ele falou, não, joga água aqui. Ele já cortou. Só o trabalho não vai ter a pérola dele hoje? Ele foi tão bem que eu vou privar ele de soltar uma pérola hoje. Num próximo vídeo eu tento dar motivo pra você soltar uma pérola. Tá bom, meu querido? Cartuaba, bem demais ter você aqui. Manda um abraço lá pra galera. Um abraço pra vocês. Um privilégio estar no canal do rei com Flámarion, com o filho do rei, o reizinho, o príncipe. E eu tô de boa aqui, espiando. Mas a princesa tá ali. E o canal tá sempre aberto pra você. Ainda mais que eu ganhei todas de você. Então você pode vir sempre. Tá? Ei, Zu. Fomos bem hoje. Ganhamos mais uma. A gente, esse trio aqui, não perdeu ainda, né? Também, Victor. Perdeu pra quê? Não vai perder nunca, né? Difícil, né, irmão? Também, Victor? Eu vou fazer o seguinte. Eu já falei, eu já falei. Tem que ser profissional. Tem que marcar com os profissionais, né, Juca? Pô, Flá, posso falar uma parada, irmão? Mas eu vi profissional que não chuta igual o Juca, hein? Eu já vi vários. Isso é muito verdade. Isso é verdade. Minha vida toda. É verdade. Fica aqui o convite e o respeito ao telespectador. Deixe nos comentários aí. Vamos bater um recorde de like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se a galera comentar bastante aí, revanche com o Jucanalha no canal dele. Me aguarde, tá? Quero vocês. É o mesmo desafio com um outro desafio que nós vamos preparar pra eles. Ótimo. E é o seguinte. Na Vila Missionária, eu arranca até a minha barba se eu perder. Mas o pessoal tem que comentar. O pessoal tem que dar like e comentar. Vai ter que comentar. Você vai arrancar a barba se você perder. Se eu perder o desafio, arranca a barba. Depois do desafio, eu posso fazer a sua barba, gente? Vou fazer a minha barba. Combinado? Se eu perder. Se eu não perder, rei. Se eu não perder, você, por gentileza, você faça um comunicado nas redes sociais. Pode ser qualquer uma que você achar mais convencente. Tá empatado. A revanche será na sinuca. Melhor. Não precisa nem fazer nada. Vamos marcar uma revanche na sinuca em breve. E aí o desafio vem no meu canal. Valeu a barba. Fechado. Valeu a barba. Eu vou levar a gilete. Fechado. Fechado. Tamo junto. Mais um vídeo, gente. Bom demais estar com vocês. Se inscreva, galera. Se inscreva, abraço. Fui.